São quatro da manhã, eu a pensar em ti Quero saber o que eu sou para ti Sei que de manhã, não estarás aqui Mas eu sei que ela quer o paraíso Esta noite e nada mais Preso nesse teu sorriso Do meu coração não sais Ele quer elega tom, tom, tom Roubar-me coração, som, som Ei, meus sonhos, eu te quero besar Ela quer elega tom, tom, tom Sentir meu coração, som, som Quando na cama ela começa a bailar Já é de manhã e não estás aqui Não queres saber quanto gosto de ti Não sei se de manhã, voltarás para mim Mas sei que... Eu a quero o paraíso Esta noite e nada mais Preso nesse teu sorriso Do meu coração não sais Ela quer elega tom, tom, tom Roubar-me coração, som, som Ei, meus sonhos, eu te quero besar Ela quer elega tom, tom, tom Sentir meu coração, som, som Quando na cama ela começa a bailar Ela quer elega tom, tom, tom Roubar-me coração, som, som Ei, meus sonhos, eu te quero besar Ela quer elega tom, tom, tom Sentir meu coração, som, som Quando na cama ela começa a bailar Ela quer elega tom, tom, tom Roubar-me coração, som, som Ei, meus sonhos, eu te quero besar Ela quer elega tom, tom, tom Sentir meu coração, som, som Quando na cama ela começa a bailar Mulher, pul, tom, tom Me enigma Ai, meu assim Depois de ter Segue Obrigado.